Mas eu vou falar agora da crise econômica, é o nosso Harvey, o Harvey lá nos Estados Unidos ele destruiu o Houston. E aqui? Começa na Constituição de 88, aquela de não sei quantos artigos, não sei quantas emendas, a Constituição cidadã, que regula do alfinete ao foguete, regula o horário de trabalho do bancário, os juros, o artigo 5º, que tem 70 e tantos direitos individuais, o falecido Roberto Campos jocosamente dizia que um dos itens lá está dito que todo brasileiro tem direito à vida. Quando ele morresse a família entraria contra o Estado, porque deixou ele morrer, já que todo mundo tem direito à vida. Cheia da palavra direito e pouquíssima da palavra dever. Dali tivemos a hiperinflação. Todos os senhores e senhoras estão lembrados do final do governo do Sarney, né? 89% de inflação ao mês, talvez o pessoal mais novo aí não lembre. Mas saía o dinheirinho da gente e nós íamos correndo para o supermercado, tentando ir na frente do cara da maquininha, porque ele já vinha remarcando os preços. Era essa a forma que nós vivíamos. O plano real derrubou a hiperinflação e aí nós partimos para um ajuste fiscal que ao longo dos últimos 16 anos buscou equilibrar receita e despesa. Porque, minha gente, governo é igual a nossa casa. A gente não pode gastar mais do que ganha. Se eu gasto mais do que ganha, eu vou para o cheque especial. Se eu estouro o cheque especial, eu vou estourar depois o cartão de crédito. E, por último, eu vou para o agiota. É igualzinho. Fizemos as privatizações, a busca do equilíbrio das contas e uma matriz econômica, macroeconômica, digamos assim, com a meta da inflação. No ano anterior se definia a meta do ano seguinte, a flutuação do câmbio e a taxa de juros, buscando manter a inflação sob controle. E aí o que aconteceu? Aí entrou essa dúvida. Lula 2, que é o Lula 1, ele estava controlado pelo Palocci ainda, que agora é um médico frio e calculista. E a doutora Dilma, né? Ela já tinha falido uma loja de 1,99, faliu o país, foi fácil. Olha qual era o mote da Dilma. Gasto é vida. Então vamos gastar, né? Para que os senhores têm uma ideia, as senhoras e as senhoras têm uma ideia. Ao longo desse período, os gastos do governo aumentaram 51% acima da inflação. E a arrecadação aumentou 14%. Não pode dar certo. Criar essa nova matriz econômica. Endividamento de famílias e empresas. Valorizar o câmbio. As desonerações fiscais, ou seja, primeiro começou com determinados setores, tendo um alívio no pagamento dos tributos. A partir daí, todo mundo quer sua sinecura, seu privilégio. Não, também quero. De modo que no final das contas, ninguém mais estava pagando tributo. Ou estava pagando de forma reduzida. E a redução dos juros por decreto. E aí os famosos subsídios. Os explícitos, que são as desonerações. E os implícitos? É o que era BNDES, Caixa, Banco do Brasil. O BNDES captava dinheiro a 13% no mercado. E emprestava a meia dúzia. A diferença é a coberta pelo Tesouro. A coberta como? Com o dinheiro que o Tesouro tinha? Não, com o título da dívida pública. E aí a dívida foi aumentando. Os senhores sabem quanto está a dívida hoje do PIB? 74% do nosso PIB. São 4,7 trilhões de reais que nós estamos devendo. A contabilidade criativa do Arno Agostin, o velho trotiquista lá do Rio Grande do Sul. E aí levando ao atraso nos pagamentos. Por quê? A Caixa paga os benefícios. Auxílio de desemprego, benefício de prestação continuada. E o governo tem que ressarcir a Caixa. Aí o governo não ressarcia. Pedalava. Jogava para o outro ano. E deixava o prejuízo na conta da Caixa. E aí, déficit fiscal e aumento da dívida. Observem o déficit. 2012 nós tínhamos superávit. Isso aqui é resultado primário. Resultado primário é conta de padaria. É receita, menos despesa. Não entram aí os juros da dívida pública. Então, 104 bilhões em 2012. 2013, 91. Aqui, ó. 2014. Tínhamos que fazer o diabo para sermos eleitos. Não vai ser isso aí? Menos 32,5. 15. Menos 111. 16. Menos 154. E agora, menos 159 bilhões. Essa é a situação do governo brasileiro, senhoras e senhores. Eu tenho alertado meus companheiros, na minha instituição, sobre isso. Porque em determinado momento, o Estado pode quebrar. A economia, ela anda. Mas a economia estatal, ela não está andando. Próximo. E o resultado final disso aí? Se criou o novo regime fiscal. Qual é o novo regime fiscal? A pizza do governo é uma. O que é que ela aumenta para o ano seguinte? De acordo com a inflação do período de julho de A, menos 1, até junho de A. Esse é que o orçamento só pode aumentar nisso. Então, engessou o orçamento. E a vida real? Por determinação constitucional, as despesas com previdência, pessoal e benefícios, crescem acima da inflação. Em consequência, vai aumentando a parte da pizza das despesas obrigatórias e aquilo que se chama de despesas discricionárias, que são o investimento e o custeio da máquina pública, vai sendo comprimido. E aí o governo para. Ele vai ficar só pagando gente. Até quando? Prazo é 2022. Em 2022, se nada for feito, o orçamento da União será todo consumido pelas despesas obrigatórias.